A World Press Photo é uma organização independente, sem fins lucrativos, fundada em 1955, em Amsterdã. É conhecida por realizar anualmente a maior e mais prestigiada distinção fotojornalismo do mundo. Depois da cerimônia, os retratos vencedores são reunidos em uma exposição itinerante visitada por milhões de pessoas ao redor de 40 países. A cada ano, um livro com todos os registros premiados é publicado em seis idiomas diferentes. A fotografia se tornou algo muito importante na vida de praticamente toda a sociedade. Há muito tempo, nós buscamos aproporçoar cada vez mais a arte de flagrar e entenizar fatos que às vezes são únicos, com um único flash. No momento que achamos que não há nada de interessante, o único clique transmite inúmeras emoções. Existem pessoas que têm o dom ou aquelas que se especializam na arte de tirar fotos. Ou melhor, relatar ao mundo em imagens os melhores fatos. Pois é isso mesmo que o World Press Photo valoriza. Essa entidade holandesa premia as 54 edições anuais as melhores fotos feitas no mundo, captada por lentes e profissionais ou armadores. Profissionais ou amadores. A World Press Photo reúne as melhores imagens do mundo. Alinha tragédias e convulsões políticas a flagrantes poéticos. Às vezes o impacto está na própria cena. Ela é tão forte que transmite a foto em algo incontornável. O oposto também acontece. Não há nada de excepcional no objeto fotografado, mas o autor consegue enquadrá-lo de tal forma que a beleza reside na forma de como ele viu a cena à sua frente. É aquela velha história da pessoa certa no lugar certo, na hora certa, diante de um fato único que não se repete. Aqui também o contrário se manifesta. E não são poucos os fotógrafos que fazem da paciência a arte do seu ofício. A World Press Photo leva tudo isso em consideração. quando premia anualmente as melhores imagens do fotojornalismo, com segmentos dedicados ao noticiário, esporte, artes, natureza e retratos. A World Press Photo 2011 reúne as melhores fotos feitas no mundo no ano passado. A seleção atual tem a tragédia como viés. O saldo reproduz um ano que teve terremoto no Haiti e no Chile, enchentes no Paquistão, vazamento de petróleo no Golfo Pérsico e muitas convulsões políticas. Mas também acontecimentos poéticos ou flagrantes prosaicos, como a de uma violoncelista congolesa praticando seu instrumento. Com o retrato da jovem que teve o nariz cortado por um talibã no Afeganistão, a fotógrafa sul-africana ganhou o prêmio máximo, uma das fotos de impacto. Essas fotos fortes demonstram os dias conturbados no mundo. O jornal Carioca o Dia é o único representante nacional no evento. Um representante deste tinha sido indicado ao World Press Photo por um flagrante de tiroteio de dia numa avenida no Rio de Janeiro, na categoria Notícia em Destaque. As imagens de mineiros chilenos incluem-se nesta edição, relatando ao mundo aquilo que interessa ao mundo, aonde o fotógrafo não pode estar. Outro destaque foi um fotógrafo que percorreu o mundo atrás de cenas pitorescas de nome, uma série de eventos infelizes. A World Press Photo, então, premia aquilo que hoje se torna algo comum, tirar fotos. Sua análise vai além de um simples flash, mas sim a percepção de sentimentos, o foco certo, o impacto verdadeiro, o poder de transmitir a emoção, a força de uma imagem, a paciência, a espera de um acontecimento. Afinal, o que seria um dos momentos únicos se não houvessem lentes certas esperando por eles e alguém que os premiasse por isso? Obrigado.